Espero que esteja gravando. Tá legal, então. Tá, tá, tá bem, já tinha ajeitado. Tá enquadrado. Cara... Ficou olhando pra ti, né? É o voz do rádio, acho que tu já ouviu falar como é que funciona. Tá, você quer que eu te mande depois alguma informação por e-mail? É, pode ser, mas... Currículo, umas fotos e tal, aquele time falado outra vez. Fica legal umas fotos. Mas acho que o currículo a gente vai falar aqui, qualquer coisa a gente... É, tu bota na internet ali que deve aparecer alguma coisa. Eu separei alguns tópicos aqui, não necessariamente vai ser nessa ordem, mas enfim. Tá bem. Eu quero que tu fale o teu nome, a tua idade e a cidade onde tu nasceu. Tá. Posso falar? Luiz Gustavo Maiago, 41 anos, nascia em Rio Grande, 16 de junho de 1975. Alguma lembrança da infância, o bairro onde tu morou, alguma coisa que tu possa agregar e que tu já passou, conviveu na tua infância? A lembrança de infância, sim, que eu mais tenho, assim, talvez tenha até um pouco de relação com tudo que eu faço atualmente, que é essa relação com o futebol, né? Eu e meu irmão lá, desde muito cedo e tal, a gente, uma diferença de 4 anos um pro outro é que a gente acabava brincando mais, assim, né? E uma das nossas brincadeiras favoritas era o que a gente chamava de futebol de carrinho, né? Não era muito ligado no futebol de botão e tal, que era uma coisa mais tradicional. Então, o futebol de carrinho, o que que consistia? Era um futebol e tal, e que tu jogava com carrinhos miniaturas, né? Às vezes com carrinhos, às vezes depois foi evoluindo pro Playmobil, que era um antigo brinquedo, que a gente acabava tendo vários bonequinhos e fazia ali o futebol. Meu pai fez goleiras e tal, que usava um cobertor como campo, um cobertor que era com linhas, inclusive, que parecia o campo de futebol. Então, seria, assim, uma lembrança de infância legal lá, do nosso início, eu e meu irmão, o Zé Luiz, em Rio Grande, lá no bairro Cidade Nova, onde foi toda a minha infância, onde a gente se criou e tal. Então, talvez daí comece um pouco, porque a gente, além de brincar com esse futebol de carrinhos, sempre sair uma narração e um comentário ali. Então, talvez seja aí um início de como tudo possa ter começado, assim, dessa paixão pelo futebol. Foi pelo esporte que tu descobriu o gosto pelo rádio? Foi tu mais velho, tu acompanhou, certamente acompanhava narrações e reportagens, enfim. Como é que tu descobriu o teu gosto pelo rádio? Bom, eu quando, aos domingos, assim, que meu pai gostava muito de assistir corridas de cavalo, turf, ele nos levava para o hipódromo lá em Rio Grande, para assistir as corridas do domingo, era um programa de domingo e tal, de família, né? Então, ficava, o meu pai ia acompanhar as corridas lá, as apostas, e eu e meu irmão ficava no carro, hipódromo de uma raia verde muito grande e tal, a gente ficava jogando futebol. quando ia dar corrida, nós parávamos de jogar e corrimos para o muro da raia, onde passavam os cavalos correndo e ali, quando passavam os cavalos correndo eu ficava imitando os narradores de turf ali, né? depois, também, ficava sempre junto com o meu pai acompanhando as corridas de turf e tinha rádios que narravam as corridas, então eu ficava escutando e repetindo. Até que meu pai pegou e me deu um gravador, isso foi no fim da década de 80, ali por volta de 86, mais ou menos. E a partir daí, então, com o gravador, aí então eu já narrava e escutava depois, narrava e escutava. Então eu acho que essa questão do rádio, assim, surge um pouco muito, por eu ter uma voz razoavelmente boa, grave, assim, que facilita um pouco a questão do rádio, e essa questão da paixão daqui um pouco, desde cedo, assim, já, de tentar imitar outros narradores, começando com o turf e depois passando para o futebol. Então tudo começa com o turf e tal, a partir de um gravador imitando outros narradores, até que se vem para umas outras oportunidades que acontecem em rádio depois, ainda no fim dos anos 80. Bacana. Sobre agora, entrando para o aspecto mais profissional, tu é formado em Jornalismo? Sou formado, tenho duas formações, sou formado em Letras Português, pela Universidade Federal de Rio Grande, lá que é a cidade onde eu nasci, e sou formado em Jornalismo pela FAMEX aqui, pela PUC. E se na década? Eu me formei em Letras em 96 e me formei em Jornalismo em 2011. Em 2011. É, eu primeiro fiz a faculdade de Letras em Rio Grande, na Federal, que eu não tinha como pagar, né? O meu pai não tinha como pagar, só tinha Jornalismo na Católica e em Pelotas, que são 60 quilômetros de distância. Então, naquela época lá, em 1993, quando eu fiz o vestibular, tá contando essa historinha aqui. Em 93, eu fiz o vestibular em Rio Grande, pra Letras, e na URGS aqui em Porto Alegre, pra Jornalismo. Foi um ano que os dois vestibulares batiam no mesmo dia, no mesmo período. E só que, incrivelmente assim, por obra do acaso, o vestibular em Rio Grande foi à tarde. Então, eu fazia o vestibular de manhã em Porto Alegre e de tarde em Rio Grande. Então, foi uma situação muito engraçada assim, porque eu vim no sábado pra cá, primeira prova aqui, domingo e lá segunda. Aqui era de domingo a quinta, lá de segunda a quinta. Então, um tio meu lá, o tio Jader, foi fundamental nessa relação, porque ele era, bem dizer, o nosso motorista. Então, o primeiro dia foi tranquilo, viemos sábado pra cá, domingo de manhã fiz a prova, tranquilo. Aí, na segunda de manhã, começava a maratona. Eu fazia oito horas a prova na URGS, e tinha que terminar no máximo até dez e meia, assim, estourando, onze horas tinha que estar na estrada, porque dá mais ou menos, de carro dá umas três horas, três horas e meia. Então, era isso aí. Dez e meia, onze horas saía de Porto Alegre, chegava duas, duas e meia em Rio Grande, três horas lá começava. Então, foi o único ano que o vestibular em Rio Grande foi à tarde. E eu acabei passando lá e não passando aqui. Eu tinha recém saído do segundo grau, sem cursinho, sem nada, que era dezoito por um jornalismo na URGS, não tive a felicidade de passar. Passei em letras lá. E aí, aproveitando que passei, cursei, me formei em quatro anos e só fui fazer o jornalismo já depois de burro velho, né? Comecei a fazer jornalismo com 29 anos, em 2004, na UNISC em Santa Cruz, quando eu trabalhava na RBS lá, em Santa Cruz. E aí, eu já podia meio que pagar, então eu conseguia conciliar também, aproveitei algumas cadeiras de letras. Então, aí foi que eu comecei na UNISC e terminei na PUC em 2011. Me formei na PUC já nesse tempo já de mais veterano, já trabalhando no mercado, mas conclui só jornalista com diploma também. E como é que foi a tua entrada no mercado de trabalho em rádio, TV, como é que foi? Pois é, então foi assim, a partir do Turf, a partir daquele gravador que meu pai me deu lá nos anos 80, e por gostar muito de Turf e tal, a gente, em épocas de grandes prêmios aqui em Porto Alegre, que são dois, né, lá no Hipódromo do Cristal, tem o Grande Prêmio Protetora do Turf, que é 7 de setembro, e tem o Grande Prêmio Bento Gonçalves, que acontece em novembro, né? E aí, o Grande Prêmio Bento Gonçalves em novembro é a prova mais tradicional do Turf Gaúcho. Então, é comum caravanas do interior se dirigirem do interior para assistirem aos pares aqui, excursões e tal. Numa dessas a gente veio de Rio Grande, e um amigo comum do meu pai e do radialista Marcos Rison apresentou, ó, tem esse menino de Rio Grande, ele tem 12 anos e tal. Ele narra as corridas de cavalo num gravador, ah, vamos dar uma chance pro guri, na época era a rádio, a rádio Gazeta aqui de Porto Alegre, que hoje já nem existe mais, ó. E foi no dia 7 de setembro de 87, então é a minha primeira narração em rádio, com 12 anos, no Hipólono do Cristal. Eu narro uma corrida de cavalo no Grande Prêmio Protetora do Turf lá. Não o Grande Prêmio em si, um dos pares da programação. Então, aí é o meu começo em rádio. A partir daí, sempre que tinha esse grande prêmio assim, o Marcos Rison sempre me chamava e me dava oportunidade. Eu comecei a narrar mais corridas. Até que em 1989, o empresário de Rio Grande lá, o seu José Carlos Bravo, já falecido e tal, ele compra a Rádio Minuano e ele tinha Cavalos do Prado. Então, ele gostava de Turf também. Ele bota a transmissão das corridas de Rio Grande mesmo. Então, aí eu comecei a narrar em Rio Grande. Então, eu narraia e tinha um programa. Então, na Rádio Minuano, em Rio Grande, em 1989, eu começo a narrar Corrida de Cavalo e ter um programa. Então, esse seria o meu começo no rádio. E a sequência é, ainda na Rádio Minuano lá, eu narro... Começa a faltar um narrador de futebol. Aí eu uso o Guri do Turf lá que tá aí. Aí eu começo a narrar o futebol. Futebol de salão. Aí eu começo a narrar todos os esportes. Aí eu começo a fazer gauchão, segundo ano. Então, o começo ele se dá através do Turf. Depois acaba passando pra esses esportes mais tradicionais. E aí eu acabo o Turf perdendo espaço. E eu acabo ficando só no rádio. Até que eu participo de duas promoções da Rádio Gaúcha. 1990 e 1993. É a promoção narrador do futuro. Em 1990 eu acabo ficando entre os finalistas. Mas quem vence é o Roberto Carletti. 1990. Era tudo misturado. Não tinha categoria. Então, eu tinha 15 anos na época. Contra uns de vinte e poucos e tal. Não tinha categoria. Acabei sendo finalista. Fiquei entre os dez e não ganhei. Em 1993 há uma segunda edição. Aí separada por categorias. Infantil até 15 anos. Depois juvenil até 18. E acima de 18 o adulto. Aí na categoria juvenil com 18 acabo tendo a felicidade de vencer. Na categoria juvenil. Mas nunca tive um convite assim pra trabalhar na Rádio Gaúcha. Era uma promoção pra se revelar talentos. Mas não havia nenhuma obrigação de contratação. Então, foi importante assim. Acabei marcando. Mas acabo voltando pra Rio Grande. Sigo trabalhando nas rádios. Trabalhei nas três rádios AM de Rio Grande. Laminuano, Cassino e Nativa. Nesse meio tempo também aproveitei e fazia a página de esportes do Jornal Agora lá. Tudo sem ter a formação de jornalismo. Mas já trabalhando no meio. E já começando a faculdade de letras. Até que, no final do ano de 94, início de 95. O chefe de jornalismo da RBS TV, Rio Grande, Diniz Júnior. Me convida pra fazer um piloto pra ser repórter de esportes da RBS TV. Jornal do Almoço lá local. Eu faço. Eles gostaram e tal. E aí em dezembro de 95 eu sou contratado pra RBS TV. E aí não há mais como conciliar o rádio. O rádio sai de cena. E eu passo 20 anos então. De 95 a 2015. Só trabalhando na RBS TV. Comecei em Rio Grande. Fui pra Santa Rosa. Pra Bagé. Voltei pra Rio Grande. Fui pra Santa Cruz. E aí nessas mexidas eu acabei indo pra cargo de gestão. Então acaba saindo um pouco do jornalismo linha de frente. Pra fazer coordenação. Fazer direção. Venho pra Porto Alegre em 2007. Também nessa função de coordenador de esportes. tal. Aí na TV eu começo a dar umas narradas. A partir do ano 2000 ainda começo a fazer as narrações em TV. Mas sempre com a gestão junto. Nunca podendo me dedicar exclusivamente. Até que aí assumo a chefia total aqui em 2011 em Porto Alegre do esporte. e fico de segundo narrador do Paulo Brito. E aí foram os últimos quatro anos. Aí sempre com foco muito na gestão e pouco na narração. Até que eu saio da TV e aí chego na Rádio Gaúcha em janeiro de 2016. E aí sim pra ser narrador sem gestão. Então assim foi uma rápida resumida da minha carreira. Que tem o início no rádio de 87 a 95. Depois 20 anos de TV e os últimos seis meses no rádio. Então sim. Cada 29 anos que tu já tá trabalhando desde 87. Isso. Exatamente. Tu trabalha com o rádio. Se tu pegar a minha primeira narração em rádio que foi o ar. Não foi uma brincadeira. 7 de setembro de 87. Gustavo, 29 anos. Tu trabalhou quantos anos na RBS? 20. 20 anos na RBS. RBS TV. Porque agora a Gaúcha também é. Mas a TV é 20 anos. 20 anos de TV. E como é que surge essa passagem pro rádio de novo? Como narrador agora. Algo que tu começou a tua carreira sendo narrador já direto. Como é que surge essa ideia, esse novo desafio? De trabalhar na rádio mais, que tem mais ouvintes no estado. A rádio com maior repercussão. Daqui a pouco tu, conforme for uma narração, tu tem audiência nacional. Como é que tu tá encarando esse desafio nesse teu ponto de 29 anos? Tu sabe que acontecem os tropeços na vida da gente e aí quando se fecha uma porta abrem-se outras, como dizem os ditados. E foi realmente um baque forte quando eu acabei saindo da RBS TV em junho do ano passado, exatamente um ano atrás. E pouco tempo depois ali, duas semanas e tal, até tu te recuperar do baque assim e tal. Tu dá uma distribuída nos currículos, enfim. E aí o Pedro Ernesto Denardinho me liga e... Ah, tô com teu currículo aqui, porque eu acabei mandando currículo, né? Mesmo saindo do grupo, né? Eu mandei pra outros veículos dentro do mesmo grupo, né? E tu já narrou em rádio e tal? Eu disse, ó, faz 20 anos que eu saí, mas tenho... assim, noção eu tenho, né? Mas tô... tô 20 anos sem narrar. E aí o Pedro Ernesto me diz assim, isso, eu saí da RBS TV em 18 de junho, isso é 5 de julho, então dá duas semanas. Ah, manda esse jogo aí de noite, uma gravação pra mim aí que eu vou dar uma olhada, quero dar uma olhada e tal. Por que que tu nunca me falou antes? Ah, não pintou oportunidade, né? Eu tava bem, né? Na TV, enfim. Vou te mandar, era Flamengo e Inter no Berna Rio, camarada brasileiro. E aí é um jogo de noite, uma quarta-feira de noite, aí eu em casa mesmo fiz gravação usando um gravador de celular e tal. Mandei por e-mail pra ele no outro dia. E aí, nossa conversa, passou um dia, ele não me ligou, no segundo dia eu já liguei pra saber como é que tinha sido, enfim. E aí, se tinha novidades, ele disse, ah, tem novidades, muito boas e tal, excelente. E aí, a partir dali a gente começou. Então, se negociou e talvez se tivesse falado eu nem tinha saído, fosse transferido de um veículo pro outro, dentro do mesmo grupo. Mas enfim, tem coisas que tem que acontecer mesmo pra gente dar uma respirada e ver as coisas na vida de forma diferente, né? Então, em praticamente 15 dias ali a gente acertou, mas aí tem trâmites burocráticos obrigatórios e aí se acertou pra que em janeiro eu voltasse pro grupo e voltasse pra Rádio Gaúcha. O que pra mim, assim, que tu perguntou ali como é que tá sendo, assim, pra mim tá sendo sensacional, assim, olha. É um recomeço de carreira, porque recém estou com seis meses aí, desde que eu voltei, num canhão, como tu falou, assim, tudo repercute muito, muito. Eu não tava mais acostumado com essa questão da linha de frente, assim, sabe? Porque, ah, tu trabalha na TV, a TV tem uma baita audiência e tal, mas eu fazia muita gestão e, assim, eu não era o artista, assim, por exemplo, como o Paulo Brito, narrando sempre, entendeu? As minhas preocupações eram voltadas, eu parti pra um caminho de gestão, não tanto pra narração, talvez tenha sido um dos meus erros, enfim. E agora na rádio não, eu tô focado na narração, focado em aproveitar espaço, focado em tentar fazer o melhor, em tentar retribuir a confiança que eles depositaram em mim. A audiência dos ouvintes, críticas, elogios, tentando fazer sempre o melhor, repercute muito o que a gente faz ali. Então, eu tô me sentindo muito bem, assim, muito feliz, como se fosse início de carreira. E, assim, às vezes preocupado com qualquer, o mínimo detalhe que a gente fala pra não repercutir mal, não sair da linha, pela repercussão enorme que tem o trabalho da Rádio Gaúcha. Tu já disse que começou em 87 a narrar, pra ti quais são as tuas grandes referências no rádio? Quem tu acompanhou desde pequeno, quem tu acha que merece ser lembrado, que foi um grande radialista pra ti? Pois é, o rádio, pra mim, as lembranças que eu tenho, assim, por exemplo, de Rio Grande mesmo, no tempo que começa, assim, aqui, escutando rádio de Porto Alegre, do Armindo Antônio Ranzolim, que, pra mim, é um narrador esportivo top, assim, dos que eu, né, pude escutar até hoje. O Pedro Ernesto de Nardim, assim, já é uma narração diferente, até pela linguagem que se permite mais agora do que não se tinha na década de 80, né. Então, são narradores, assim, que eu procuro me espelhar bastante, assim, pra tentar conquistar o meu público também. Lá em Rio Grande a gente escutava muito, assim, agora fora do futebol, o Jaime Copsten, né, me lembro em casa, pai e mãe sempre com rádio na época da Gaúcha na madrugada, né, Brasil na madrugada, o programa começava meia-noite, também um nome de referência no rádio, assim. No Turf, mesmo, o Marcos Rison foi, assim, indiscutível pra mim como narrador de Turf, o cara que me deu oportunidade, que me colocou onde eu tô hoje, bem dizer, foi o primeiro que me abriu espaço. E outro narrador de Turf, que, infelizmente, faleceu recentemente, o Luiz Carlos Vergara Marques, também, que talvez seja o maior narrador de Turf aí da história, mais, inclusive, que o Hernani Pires Ferreira, do Rio de Janeiro, que ficou famoso, enfim. Então, assim, gostaria de destacar alguns desses nomes aí no futebol, o Ranzolim, o Pedro Ernesto, no Turf, o Vergara Marques e o Marcos Rison, e um radialista geral, assim, né, o Jaime Copsten, pelo que ele representou, assim, no início lá, de como eu comecei a escutar a rádio Gaúcha, vendo pai e mãe ouvindo nas madrugadas. Bacana. Gustavo, já pra encerrar as últimas três perguntas, Como é que tu te reinventa profissionalmente? Porque tu saiu de uma... Tu começou no rádio, foi pra TV, da TV já foi pra gestão, sem muito aparecer e tal, acho que perde um pouco o cacuete pra coisa. Como é que tu te reinventou? Porque agora tu é o narrador da rádio Gaúcha, todo mundo elogia teu trabalho, como é que tu te reinventou depois desses anos que tu esteve fora? Pois é, eu acho que eu ainda estou procurando, né, estou procurando saber, assim, porque está sendo tudo muito rápido, assim, com respostas muito positivas, mas a cada jornada, assim, depois, o Pedro sempre conversa comigo e sempre vai me dando dicas, assim, do que eu fiz de errado, de onde eu posso melhorar, no meio de transmissão ele já me ligou pra elogiar o que eu tinha feito, bah, fizesse isso muito bem, no meio do jogo ali, que a gente no intervalo sempre tem uma brecha pra dar uma respirada, então eu acho isso muito importante, assim, essa reinvenção passa muito por tu estar aberto a todo tipo de crítica que as pessoas da rua fazem e mais as pessoas internas com mais bagagem, né, então essa participação do Pedro, assim, está sendo fundamental pra mim me reinventar, realmente, como tu disse, o ritmo é completamente diferente, né, TV, por exemplo, tu não pode brigar com a imagem, né, que a pessoa está vendo em casa, se a bola passou perto ou longe, tu não pode dizer. No rádio, não, no rádio tu tem que tentar fazer com que as pessoas imaginem o lance sem estar vendo, né, então tu tem que exatamente situar na ponta direita, na ponta esquerda, no meio campo, jogador com a perna tal, não sei o que, e tarará. Outra coisa, no rádio, assim, a valorização do parceiro comercial no rádio, ela é muito forte, isso aí eu estou, eu estou realmente numa, numa batalha diária, assim, pra atender melhor o cliente, pra ler melhor o patrocínio, assim, que é fundamental pra rádio se manter, enquanto que na TV, por exemplo, eu te faço uma comparação bem, bem rápida, assim, nós tínhamos na TV 12 inserções comerciais, chamados de textos foguete, são 6, 6 textos em cada tempo, né, comerciais, vai pro comercial de graça aqui, enfim, mas era Brahma, Itaú, Volkswagen, assim, é aquele foguetinho que entra no canto do vídeo, tu deve estar lembrado, né, de como é que funciona, 6 em cada tempo, 12, né, no último jogo, Grêmio Chapecoense, eu li 129 comerciais, então, são 10, quase 11 vezes mais, né, e na TV a gente não lê, né, a gente dá uma deixa, né, RBS TV, aqui o Rio Grande se vê, e aí entra o comercial, na rádio não, é valorizado o narrador lendo o comercial, o jeito como ele lê, então isso também é uma reinvenção, assim, também é um jeito de, 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 de tu, de tu modificar tudo que tu fez nos últimos 20 anos, e começar a fazer nos últimos 6 meses, então, eu acho que passa muito por isso, assim, na ação do rádio, é tu transmitir muito, tudo que está acontecendo, que a pessoa não está vendo, valorizar muito o parceiro comercial, assim, outra coisa, tu fala constantemente, né, o narrador de TV é uma coisa mais conversada, né, o comentarista, o analista de arbitragem, o narrador não, o narrador, ele é, da rádio, ele é o mestre de cerimônia, eventualmente, larga para o comentarista, para o repórter, depois de um lance, mas se não, ele está sempre falando, sempre falando, então, tudo isso, para mim, está sendo uma batalha diária, assim, até para cuidados com a voz, que eu não tinha, questão agora, de estado gripal, assim, já me apavora de perder a voz, coisas que nem passavam a minha cabeça, há 6 meses atrás, então, tudo isso faz uma certa reinvenção, como tu falou. Quais são os teus momentos de lazer, o que tu gosta de fazer fora do rádio, fora do jornalismo, gosta de fazer alguma coisa? eu gosto de jogar uma pelada, infelizmente, tive rompimento dos ligamentos do joelho, já duas vezes, fiz uma cirurgia, e não vou fazer a segunda agora, estou tentando corrigir, talvez jogar com uma joelheira, mas gosto muito de uma pelada, com o pessoal da rádio, o pessoal da Zero Hora, sempre às segundas ou às terças, fim de semana, assim, gosto muito de estar em casa, sabe, que a gente, eu estou vendo isso agora, assim, de viagem, 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 então, quando tu está em casa, tu não quer sair de casa de jeito nenhum, tenho duas filhas pequenas, uma de 11 anos, outra de 2,5, então, meu lazer, às vezes, agora, esse final de semana mesmo, foi para, assim, a sábado, com uma filha, no outro, no domingo, foi passeio, vai também na beira de Ipanema, ali onde eu moro, na Zona Sul, então, assim, eu sou muito caseiro, eu gosto muito de estar em casa, e um futebolzinho com os amigos, assim, é os meus momentos de lazer. Tá, para finalizar agora, Gustavo, eu queria que tu desse uma dica, para os novos jornalistas, esses que estão saindo no mercado, ou esses que estão entrando na faculdade, o que que tu dá, o que que tu pode dar de, 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 de dica, assim, de, 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 de uma dica, para, para quem está buscando um lugar no mercado de trabalho, para quem quer, sonha em narrar, ou sonha em entrar numa rádio? Bom, assim, fundamental, eu acho, assim, é a pessoa gostar do que faz, sabe, eu acho que se tu gostar do que faz, tu tem que acreditar que, que tu pode conseguir, tu pode chegar lá, pode alcançar o teu objetivo, assim, e tu, e tu está sempre disposto a, a mudanças, sempre disposto a mudanças, assim, e nem sempre o que acontece de ruim, pode ser, pode ser ruim mesmo, sempre tentar tirar alguma coisa boa, uma lição positiva, do momento ruim, porque tu está passando, é sempre um jeito de recomeçar, é um jeito de dar uma guinada na vida, e de tu ver que tem coisa melhor ali te esperando, então, fundamentalmente, assim, o mercado não, não é um mercado fácil, não é um mercado de glamour, ninguém vai ficar rico, milionário e tal, então, tu tem que fazer, porque tu gosta mesmo, e se tu gosta, então, te dedicar ao máximo, e, porque eu acho que, certamente, assim, tu acaba tendo reconhecimento logo ali em seguir. Feito, essa foi, pra eles estão com gostar, o manhado. Pô, peguei ali de arranque aquela hora da, é que ali a sequência de, aí, gravou. De,